Olá, meu nome é Dorin Hassan, sou terapeuta holístico. E eu sou a Karen Rodrigues, idealizadora da mesa acturiana, e é o que nós vamos fazer hoje. Hoje nós estamos fazendo a mesa de abertura, inclusive para todos os telespectadores, para todos os ouvintes, para todos os operadores de mesa. E é uma abertura com uma limpeza para o que seria, Karen? Seria uma limpeza e desobsessão para todo mundo que está se sentindo carregado agora no fim do ano, que quer fazer uma limpeza, que quer ter uma ativação espiritual, uma conexão com o seu eu divino. Nós vamos ajudar hoje, ancorando a energia do Arcanjo Miguel. Então vamos iniciando a mesa. Código alinhamento. Eu sou um ser de luz, estou em perfeito alinhamento com a minha frequência da Mãe Terra, enquanto ela se move para o seu novo estado de ser. Peço aos acturianos para ativar a luz e a compreensão. Deste momento eu ativo a merca de todos os ouvintes para a abertura desta mesa, que eu possa fluir com a luz em perfeita conexão com a minha consciência divina e amparo do plano espiritual acturiano Deus Pai Todo-Poderoso. Agora eu vou fazer um decreto do Arcanjo Miguel, que é o exorcismo. Foi canalizado por Michele Gil, que mora no Rio de Janeiro. Em nome e apelo do poder da amada e poderosa presença de eu sou o que eu sou, nossos corações em nome do Arcanjo Miguel e suas autoridades de Príncipe dos Arcanjos, eu sou o comandando que a chama azul desça, desça, desça sobre mim e todos vocês que estão aqui agora. E carbonize completamente toda a energia negativa, destrutiva que me assedia, assedia vocês. Eu sou o poder do Príncipe dos Arcanjos, Arcanjo Miguel, dissolvendo, dissolvendo, dissolvendo toda a energia destrutiva, linha de força negativa, todas as obsessões, tudo o que é menor, que é perfeição, que tente me impedir de seguir o meu rumo, livre do assédio de vibrações de seres que não são da luz. Pelo poder solar da chama do Arcanjo Miguel, Elohim, Astrea, eu sou o comandando. Ó, seres que não servem à luz, afastai-vos do nosso Cristo. Afastai-vos do meu Cristo, afastai-vos do meu Cristo, para que possa viver dentro da lei do meu verdadeiro ser. Em nome do Arcanjo Miguel, eu sou o cravando em meu peito, eu sou o cravando em meu peito, eu sou o cravando em meu peito. A cruz azul do infinito amor e proteção do Arcanjo Miguel, e aonde quer que eu esteja, esta cruz estará brilhando como um sol, afastando de mim qualquer ser, vibração, condições, ou coisa que deseje se apoderar dos meus corpos, ou de minha energia e consciência. A partir de agora eu sou um portador da cruz, da chama azul, do Arcanjo Miguel, e sua cruz será vista por qualquer ser. Quando aqueles que me assediavam pelo poder do Arcanjo Miguel e Elohim, Astrea, eu sou o comandando que os anjos da chama azul os levem, levem, levem agora, e volte ao plano astral, para que finalmente sejam encaminhados aos templos da compaixão e da amada Kuan Yin, e que através do amor libertador e misericordioso do sétimo raio, sejam dissolvidas as energias cristalizadoras, que as impede de enxergar a verdade, e isso os faz entender que também são uma parte de Deus, e Deus é amor. Está feito, está feito, está feito, assim é, assim é. Bom, esse decreto, ele serve para todo mundo que assistiu agora, simultaneamente, paralelamente, ele serve em qualquer espaço-tempo, porque a energia, ela não tem tempo e nem espaço. E eu vou fazer o decreto aqui, normal da mesa, que é de código de proteção, de Arcanjo Miguel também. Em nome eu sou o que eu sou, invocando o amado Arcanjo Miguel e sua legião de anjos flamejantes, Espada Azul, amada e poderosa Austréia, o Buda do Raio Rubi, os anjos exorcistas do Senhor, K17, os membros do Serviço Secreto Cósmico, Cicrópia, Raio Light e sua legião de destemor, para que venham manifestar a proteção divina para cada um de nós e para todos os aspectos do nosso mundo e pessoas, para todos os telespectadores, para todos os operadores da mesa dos acturianos e, sobretudo, a Terra, o mundo, o planeta e todos que estão aqui junto conosco, encarnado, desencarnado, seres terrestres e qualquer ser divino que esteja com nós. Protegei-nos, fortalecei-nos, num tubo de luz, com uma muralha de luz azul, colocais sobre nós uma amadura de luz azul e protetora. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Todo mundo que participou deste vídeo está recebendo o exorcismo e a limpeza dos corpos e agora você está livre, está fluindo bem perfeitamente com a sua própria energia divina. É isso. E fechando a mesa, né? Isso. Ativando o cubo de Metatron em cada cela Otomon, moléculas do corpo físico, ativando o cubo de Metatron em todos os corpos sutis, despertando o meu corpo de luz para a minha sessão, ativando o cubo de Metatron enquanto durmo em todo o meu ser, curando e regenerando o meu corpo físico, que Metatron acompanhe toda a ativação do cubo de Metatron em meu ser, código, alma, espírito, desativando e limpando todo o meu arquivo e o arquivo dos telespectadores, ouvintes, operadores de mesa, da mesa multidimensional. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.